Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Carol Bolsoni, sou paulistana, tenho 25 anos, moro em Caxias do Sul há 9 anos, sou de signo de gêmeos, gosto de praticar musculação, isso é uma coisa que está presente na minha vida, todos os dias, virou rotina, adoro. Eu gostaria de conhecer os Lençóis Maranhenses, que eu já vi diversas reportagens, me interessei bastante, acho que é muito lindo. Uma qualidade, sou compreensiva, até demais. Uma coisa que é essencial na minha vida é fé. Eu não consigo viver sem, eu acho que é essencial que eu ter fé e acreditar. Bom galera, agora vocês vão curtir o meu ensaio, espero que vocês gostem, muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando vocês negras Muito obrigado Pela ajuda Com as roupas Pela produção E No final de semana que vem A gente se encontra com mais um Serra VIP Mais um MAKING OF Valeu Carol Valeu Eu sou o tempo imperfeito, velho Espírito